Para fazer o agendamento do INSS, você tem três opções para marcar a perícia e eu vou te explicar agora o que você tem que fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu peço a vocês um favor, se inscrevam no meu canal e compartilhem esse vídeo para várias pessoas conseguirem essas informações, porque tem muitas pessoas que infelizmente ainda não têm essas informações, tá certo? As perícias médicas estão sendo retomadas gradualmente nas agências do INSS. Porém, somente os segurados que agendaram a consulta pelo meu INSS ou pelo telefone 135 estão sendo atendidos. Existem três opções para você fazer esse agendamento, realizar o agendamento. Primeiro, pelo site meu INSS, você pode entrar pelo seu computador. Segundo, pelo aplicativo meu INSS, você pode entrar pelo seu celular, tá certo? E pelo telefone 135. Quando você ligar para o 135, gente, você pergunta se na sua agência já está fazendo esse atendimento, porque ainda tem alguns que não estão fazendo, tá certo? E para você evitar alguma dor de cabeça, é melhor você perguntar. O INSS ressalta que o agendamento é incluído no meu INSS no último fim de semana, é necessário você fazer uma atualização. Então, você que já tem o meu INSS, você vai ter que ir no seu aplicativo, dar certo, e atualizar ele, para poder dar certo essas novas funcionalidades do seu aplicativo. Então, vamos lá, o caminho para o agendamento. Você acessa o meu INSS, tanto pelo site ou pelo aplicativo, você faz o login e clica na opção Agendar Perícia. Você pode escolher entre as opções Perícia Inicial, Perícia de Prorrogação e Remarcação de Perícia. Então, você faz o agendamento, clica e seleciona a opção que você quer. Depois, você segue os seguintes passos que vão abrir para você e o agendamento já vai estar concluído. Eles sempre avisam que é importante acompanhar o seu pedido para não deixar passar o seu horário, porque se você perder, vai ficar mais difícil para você agendar, tá certo? Então, gente, eles dão no site que vocês quiserem entrar, para ver como é a funcionalidade, vocês entram. É o site covid.inss.gov.br barra ponto. Então, por esse site, você vai poder acompanhar tudo das perícias e tudo do INSS, tá certo? Mais informações, eu trago para vocês. Até a próxima.